E ela tem apurações para a gente sobre Bolsonaro, eu acho isso muito importante, porque no meio também de todas essas discussões está aí já pensando na próxima eleição, que é no ano que vem. E Bolsonaro viaja para a capital paulista, vem para a capital paulista para o encontro com o governador Tarcísio de Freitas. O ex-presidente ainda não definiu quem será o seu candidato à prefeitura de São Paulo, tem o atual prefeito Ricardo Nunes que adoraria ter o apoio de Bolsonaro. Mas quem está na jogada é Ricardo Salles, ex-ministro, e que alguns dizem, ah, será que ele é um bom nome ou não? Bolsonaro ainda está pensando, é isso, Thaís? Pois é, Bolsonaro como disputado cabo eleitoral, ele está sendo convencido, lideranças do PL e de fora do PL que apoiam a pré-candidatura do Ricardo Nunes ou de um nome do centro, tentam convencer o Bolsonaro de que o Ricardo Salles, que é o ex-ministro do meio ambiente dele, seria engolido pelo Guilherme Boulos e que perderia, ou seja, daria a vitória para o Guilherme Boulos mesmo no primeiro turno. Isso porque o Ricardo Salles é um representante da extrema direita e daí eles acham que esse fator levaria o Guilherme Boulos imediatamente, que já é favorito, né, que lá é como favorito, imediatamente para a vitória. E que é preciso o nome de centro, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro tem no Ricardo Salles um fiel aliado e continua defendendo o nome dele e não se convenceu ainda disso. Mas as coisas estão sendo trabalhadas para que ele se convença e também se convença de outros nomes, né, da impropriedade ou oportunidade de outros nomes. Por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro agora deseja emplacar o major Vitor Hugo, quem se lembra do major Vitor Hugo, né, para a prefeitura de Anápolis. É alguém que teve muito pouco voto, que não é grandemente conhecido, mas então o Bolsonaro ele fica lá se equilibrando nessa situação de grande cabo eleitoral e, ao mesmo tempo, um certo problema para o PL, porque o que ele quer não é necessariamente o que quer o Valdemar Costa Neto, que olha as coisas do ponto de vista muito mais político e estratégico, né. Mas o fato é que o Bolsonaro está se comportando como um funcionário modelo do PL, ele chega todo dia lá, sete e meia da manhã, e vai embora às 18 horas, faz um horário aí meio militar, e está recebendo prefeitos e se envolvendo nas eleições municipais de 2024, e é isso que ele está fazendo, está honrando o salário dele, né, Fabíola, como cabo eleitoral, esperando para ver aí o que vem da justiça, principalmente o que vem desse julgamento, que o TSE está às vésperas de marcar um julgamento que pode decidir pela inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro.